Galera, quero ensinar vocês a pegarem alguns promo codes completamente de graça aqui no Roblox E como eu falei, aqui no mapa da Vans liberou alguns itens completamente de graça E eu quero ensinar passo a passo, tá bom? Então cara, se eu fosse você eu já deixava o like nesse vídeo, se inscrevia no canal E lembrando, quer participar de um sorteio de 10 mil Robux completamente de graça aqui no canal do GD Basta você se inscrever agora, deixar o like, ativar o sininho e comentar o seu nick aqui nos comentários Mas chega de relação galera, pra gente pegar esse novo promo code barra item secreto de graça aqui no Roblox A gente vai ter que fazer esse caminho aqui que o GD vai fazer, tá bom? Então segue o caminho do GD que automaticamente você vai pegar esse item completamente de graça Vamos seguindo esse caminho aqui, porque primeiramente a gente tem que pegar um item que tá escondido lá no fundo do mapa, tá bom? Então caso você não saiba encontrar esse item, o GD vai mostrar aqui pra vocês, ó A gente vai ter que ir descendo esse caminhozinho aqui, ó Vamos bem tranquilinho É só ir seguindo o caminho que o GD tá fazendo aqui, tá bom? Porque vai ser bem mais fácil pegar, ó A gente vai descer aqui, bem tranquilinho Cara, pra ser sincero, esse mapa da Vans aqui é um mapa muito bonito, galera É um mapa muito bonito E cara, vale muito a pena também vocês ficarem jogando esse jogo, ó Primeiramente a gente vai ter que pegar essa cabeça de pombo aqui, ó Pra tá liberando a missão pra gente pegar o item completamente de graça aqui no Roblox E depois disso, o que a gente tem que fazer, GD? Depois de pegar essa cabeça de pombo, galera A gente vai ter que subir lá pra cima de novo, tá bom? Então, cara, vai equipando o skate aí, desequipando Até a gente subir lá em cima novamente, ó Eu vou vir por aqui Vou subir essa pedra aqui, ó Pera aí Vamos subir essa pedra aqui E vou pegar meu skate de novo E cara, basicamente a gente tem que ir em um dos prédios que tá aqui dentro do jogo, tá bom? Eu quase travei pra falar isso, mas tudo bem A gente vai ter que seguir, ó A gente não vai seguir essa setinha, tá bom? A gente vai ter que ir naquele prédio ali, ó Que tá bem aqui na frente E eu vou mostrar pra vocês, galera A gente vai ter que subir nesse prédio aqui, ó Vamos lá, GDzinho Como vocês podem ver, tem bastante pessoas aqui em cima, ó Depois de pegar o pombo, galera Que é essa cabeça de pombo aqui que a gente tá equipada A gente vai subir essa escada aqui pro segundo andar dessa casa Vai equipar o skate E vai mandar uma manobra que é chamada de kickflip, galera E pronto Automaticamente a gente acabou de pegar o novo promo code Completamente de graça aqui no Roblox E cara, é basicamente mandar essas manobras, tá bom? Depois de fazer essa primeira missão, galera Agora a gente tem que ir pra segunda Que também é muito fácil Só que a gente tem que ir num local que é bem escondido E eu vou mostrar pra vocês onde é, tá bom? Primeiramente, a gente vai pegar o nosso skate aqui Pra ir pro segundo local Fazer a segunda missão pra pegar o novo promo code Barra item secreto Completamente de graça aqui no Roblox, ó A gente vai vir nesse caminho aqui, ó Vou pegar esse corrimão aqui pra gente subir ali pra cima Belezinha Deixa eu ver se é aqui Não, não é nesse canto aqui não, galera Mas a gente vai continuar reto aqui, ó Vamos lá, gelezinho A gente vai vir aqui e vai pular nesse buraco aqui, galera Chegando aqui, automaticamente a gente vai pegar o nosso skate na mão também E vai mandar uma manobra que se chama Hill Flip, tá bom? E normalmente ele tá equipado no número 3, tá bom? Vou mandar a nossa manobra e pronto, galera Acabamos de pegar um óculos completamente de graça na nossa conta E eu vou mostrar pra vocês Bom, galera, entrei no meu avatar aqui Mas infelizmente tá bugado, tá bom? Então por enquanto a gente só ganhou essa abóbora aqui, tá bom? Que provavelmente é um acessório de cabeça Vou tirar meu bonezinho aqui e colocar essa abóbora pra vocês verem E cara, daqui a alguns dias, tá bom? Se eles arrumarem o erro, a gente vai receber o óculos também da Vans completamente de graça Mas por enquanto a gente só recebeu esse acessório de cabeça que eu quero mostrar pra vocês, ó Vou equipar aqui no meu personagem E como vocês podem ver, é um acessório de cabeça da Vans E eu recomendo demais vocês pegarem esse promo code barra item secreto de graça no Roblox Porque no futuro ele pode se tornar um item limited E você pode lucrar Robux de graça na sua conta Entrei no mapa aqui só pra vocês verem como é esse acessório da Vans E cara, é basicamente uma máscara, não sei, é uma máscara, um chapéu E cara, é uma abóbora Então cara, realmente vale muito a pena vocês pegarem Eu não sei se vocês vão utilizar Mas dá pra fazer sim uma skin muito linda usando esse acessório da Vans E lembrando galera, daqui a alguns dias vocês já vão receber também o óculos completamente de graça na sua conta, tá bom? Mas é isso galera, se você gostou desse vídeo já deixa seu like Se inscreve no canal, ativa o sininho E comenta o seu like aí nos comentários pra você participar de um sorteio de 10 mil Robux Que tá rolando ainda aqui no canal Mas é isso galera, até o próximo vídeo Um beijo, um cheiro e uma máscara do GD Espero vocês aqui nos próximos vídeos galera Fui! Um beijo, 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 um